Oiê gente linda, espero que vocês estejam bem. Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo a pedido de vocês lá no Instagram. Vocês me pediram muito pra mostrar, fazer um top 5, top 6 cremes mais grossinhos que costumam dar bastante definição no meu cabelo. Então é isso que eu vim fazer hoje, minha gente. Se você não me acompanha lá no Instagram, não deixe de me seguir. Vou deixar o link do meu perfil aqui no box de informações, porque lá é uma forma mais próxima, mais rápida de vocês me fazerem pedidos de vídeo, falarem comigo, me encontrarem nos stories todos os dias, então não deixe de seguir lá. Eu fiz uma seleção dos meus 5 cremes mais grossinhos, favoritos do momento, mas vai ter um bônus no final desse vídeo, que eu não sei se vocês conhecem ele, mas é um creme que eu usei por muitos, muitos anos. Não tenho ele aqui, mas enfim, vai estar no final do vídeo. Não acelere esse vídeo, hein minha gente? Tem que assistir o vídeo todo. Então assim, vou começar com um creme que eu sei que muitas de vocês, gostam também, testaram, amaram, que tem um jeitinho todo especial de usar, mas normalmente esses cremes grossinhos você tem que realmente finalizar o seu cabelo mais molhado, não pesar a mão na quantidade de produto, porque eles realmente têm um rendimento muito bom. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês, e não tá em ordem de preferência, tá? Eu não consigo colocar essas coisas em ordem de favoritos. Esse daqui é o Power Black Cream da Soul Power. Ele é um creme que é indicado pra cabelos crespos, mas que dá super certo no meu cabelo. Ele pra mim é um dos cremes com textura mais leve da Soul Power, mas mesmo assim ele tem uma textura mais grossinha. Ele tem babosa, tem manteiga de manga, carité, óleo de coco, água de coco, colágeno vegetal, glicerina vegetal, enfim, ele é um produto super rico em composição, e ele dá uma definição bem maravilhosa no cabelo. Então esse daqui é um dos favoritos. Um que eu adoro, e assim, a fragrância desse produto pra mim não tá igual, que é o creme glacê da Canoa. Gente, eu sei que Canoa é um pouquinho complicado aí de muita gente encontrar, né? Porque acredito que só venda em salões e lojas online. Mas eu tenho cupom na loja Dermabox, que comercializa os produtos da Canoa. Então eu vou deixar aqui no box de informações também pra vocês o link. Esse creme aqui da Canoa é assim, é uma coisa absurda o tanto de definição que ele dá no meu cabelo. Deixa o cabelo super cheiroso, deixa com volume, o que é uma coisa difícil quando você tem um creme mais grossinho, porque ele costuma reduzir bastante o frizz. Mas assim, todos esses que eu vou mostrar pra vocês, eles dão bastante definição. Esse aqui da Canoa, deixa eu ver uma coisa. Ele tem um blend cremoso de baunilha, manga e cana-de-açúcar. É um levin delicado e fácil de usar, mas todos eles têm uma textura meio de pomadinha, tá? Porque é essa textura que eu acho que dá pra você identificar um creme mais grossinho. É uma textura quase de pomada, assim, que não cai tanto do pote quando você vira. Esse daqui também é um creme mais grossinho que eu adoro. Esse, ele é um pouco mais molenguinha do que os outros, mas mesmo assim ele é um creme grossinho, que é o creme 3 em 1, multifuncional da Neutrox, modelagem ultra poderosa. E coloquei especialmente modelagem ultra poderosa, porque ele traz essas qualidades do creme mais grossinho também. De dar mais definição, reduzir o frizz, fixar mais o cacho no day after, todas essas questões. Outro creme que... Gente, esse daqui eu uso ele há anos já, anos. E ele é bem maravilhoso. Ele sempre fica um pouco esquecido, porque eu vou testando algumas coisas e a gente acaba esquecendo dos produtos que a gente gostava antigamente, né? Mas esse daqui foi um creme que me ajudou muito a definir o meu cabelo, fazer fitagem, na época que eu passei pela transição hormonal. Ele normalmente me dava uma definição muito boa e fixava também o cacho no day after, que é o Revela os Cachos da Eudora. Não sei se esse produto mudou a formulação, mas acredito que não. A fragrância desse creme também é muito gostosa e ele é bem grossinho. Ele é aquele tipo que tem realmente uma textura de pomada e ele é muito bom, gente. A fragrância dele também é muito gostosinha. O último creme, antes do creme bônus, né, que eu tenho pra falar pra vocês, é o Cachos e Crespos da Bio-Extratos. Esse creme aqui, ele não tem tanto textura de pomada, mas eu acho que ele traz essa característica do creme mais grossinho também. Ele é rico em óleos, tem óleo de abissinha e rícino, ele é muito, muito nutritivo e ele entrega uma definição muito bacana. Ele reduz bastante o volume, porque ele reduz muito o frizz. Pelo menos no meu cabelo, ele tem esse tipo de resultado, tá? Então é um creme também que tá entre os meus favoritos aí esse ano todo, tenho usado ele e gosto bastante. E o creme bônus que eu tenho pra falar pra vocês, talvez se você me segue há bastante tempo aqui já no canal, você já tenha visto vídeos sobre ele, porque é um dos cremes grossinhos assim, que foi um dos primeiros cremes que realmente modelaram demais o meu cabelo, que é o Forma da Aquaflora. Eu vou deixar uma imagem dele aqui pra vocês, porque eu não tenho esse creme aqui em casa, eu realmente preciso comprar ele pra testar novamente no meu cabelo, pra ver se ele ainda responde da mesma forma no meu cabelo, porque o nosso cabelo também vai mudando, nosso gosto muda. Mas o Forma da Aquaflora é um creme que é muito modelador, ele me dava muita definição, costumava fazer o meu day after durar bastante, e ele realmente é um produto muito maravilhoso, gente. Eu adorava esse creme, utilizava ele combinado com outros cremes mais leves, ou ele sozinho, enfim, adorava. Quero muito experimentar ele novamente. Quero saber de vocês também qual é o seu creme grossinho favorito da vida, me deixa aqui nos comentários. Lembrando que mesmo com um creme grossinho, você consegue diferentes tipos de resultado, dependendo da técnica de finalização que você faz. Eu vou deixar o nome de todos os produtos que eu citei no vídeo aqui no box de informações. Os produtos que tiverem vídeo no canal, acredito que todos tenham vídeo finalizando, vídeo testando. Eu vou deixar também listado aqui no box de informações pra vocês o link do vídeo referente a esses produtos, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece aí de clicar no gostei pra mim. Se inscreve no canal também pra receber todas as novidades. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchauzinho!